Vitória, parabéns, você deve estar pensando, não é meu aniversário? Não é Natal? O que que é isso? Mas daqui a pouco você vai saber, porque de tudo isso daqui pode ser presente. Galerinha, pra gente começar essa festa que vai virar uma grande festa, vamos fazer uma compagem regressiva, vai ficar bem legal. Vamos lá, bem forte galerinha, 5, 4, vai galerinha, parabéns, viu Vitória, recebeu esse presente, você é merecedora de tudo isso daqui. Pra começar, esse presente eu vou começar passando uma mensagem pra você, tá? Conto os dias, as horas, os minutos e os segundos da minha vida que vou estar ao seu lado. É inexplicável, incomparável, chega a ser tudo de melhor em minha vida. São os momentos que eu fico a te observar, os momentos que posso te amassar, te beijar, te encher de carinhos. São os momentos que posso admirar os desenhos do teu rosto, da tua boca e o beiro dos teus olhos, ouvindo a tua voz maravilhosa, dizendo palavras doces ao meu ouvido. Gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado e poder desfrutar intensamente do seu amor a cada momento. Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez o quanto te admiro e te amo, meu amor. Obrigada por encantar os meus dias com o seu existir. Te amo muito. Galerinha, uma soma de palmas pra esse casal, né? Vinha, você deve estar se pensando mais uma vez. Por que tudo isso? O responsável por tudo isso daqui foi seu amor, Damião. Quando o contrato a gente fala assim, eu quero fazer uma coisa muito especial hoje, com a cor da minha vida. E eu vou mandar uma cartinha pra vocês, dizendo tudo que eu sinto por ela. E ele mandou. E ela disse assim, Vitória, essa cartinha. Tantas coisas bonitas, quero lhe dizer através dessas palavras. Vou começar pela alegria que eu sinto em estar ao seu lado, fazendo parte da sua vida. Como você. Porque eu consigo ver nos teus olhos a sinceridade e a termos de uma criança. Consigo sentir nos teus braços o meu corpo seguro. Consigo apreciar em seus lábios o calor da paixão. Quando eu fecho meus olhos, consigo sentir as suas mãos deslizadas pelo meu corpo, como uma viagem pelo infinito. Eu nem sonhava em te amar desse jeito. Mas quero expressar todo o meu super amor por você. Sou feliz por ter conhecido alguém como você. Por isso eu te desejo todo o meu amor por você. De todo o meu coração. O amor eterno. O amor sobrinho. O amor dos anjos. O nosso amor. Eu te amo. Uma salva de palmas, galera. Eu deixo o microfone aberto. Quem quiser desejar falar com a minha amiga, com o casal. Qual o seu nome? A mãe dela? Galerinha, eu vou só uma de palmas, né? Para a mãe da Vi. Damião, muito obrigada por você estar passando minha filha feliz. E você é o melhor jeito que eu vivo na minha vida. E que vocês venham muito bem nessa união de vocês. Bem-vindo a família. Que lindo. Mais alguém? Galerinha, eu vou só uma de palmas também agora para a madrinha dela, né? Quero dizer para vocês dois. E eu fui um pouco responsável por essa união, né? Foi comigo que você estava quando você conheceu ele. E eu desejo para vocês dois muita felicidade. Que esse amor dure muito. Vocês sejam muito, muito felizes. Tá? Filho, você sabe que você, e para mim também, é como se fosse filha. E eu quero para você tudo de bom. Tudo que eu quero para minha filha, eu quero desejar para você também. Que vocês sejam muito felizes. Amém você, filha. Beleza. Mais alguém? Agora, eu vou chamar uma pessoa responsável por tudo isso. Vem aqui, Damião. Fala o que você tem para dizer para essa pessoa amada. Eu pensei no que falar com você, meu amor. Eu te amo muito. Você é o amor da minha vida. Eu prometo ser fiel com você. Sempre fui. Para sempre eu vou te amar, meu amor. Quero você amada, minha vida. Você aceita casar comigo? E eu pego meu mal na bela, a canção. Vai, Jovem. Que por tempos e tempos para o céu eu posso agarrar os tempos E me vejo um bom frio sem fim Mesmo assim posso ouvir só a voz que o mundo traz Uma salva de fé para a galerinha! Vamos dar espaço agora para a galerinha antes que deixe a gente dar meio a ouvir Dá um pouquinho mais para lá, por favor Eu vou ouvir as cantigas dos céus Música 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 Galerinha, para continuar nesse ritmo bonito e gostoso Vitória, vem aqui Música 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 Então né, eu não esperava que você ia fazer isso nunca Porque você disse que nunca faria E muito menos pedir cada vez agora Outra coisa que eu não imaginava que você ia pedir Porque você falava que daqueles 5 anos que eu não falava Música Mas eu aceito Música Com certeza né Eu nunca diria não para você Eu também te amo muito Você é o... Você é e eu espero que seja o único homem da minha vida Música Música Que me faz... Que me fez mais feliz Que me honrou Música Que assumiu todos os compromissos Música Música Galerinha, agora eu vou colocar uma música Eu peço um de cada vez Dar um beijo e um abraço Desejando toda a felicidade do mundo para esse casal, tá bom? Música 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 Vitoria, mais uma vez parabéns, querida, por ser tão amada e desejada Ao ponto de receber esse presente, uma loucura de amor Damião, parabéns eu pela coragem Que você seja muito feliz A gente da Natura de Amor, essa pequena, toda a felicidade do mundo Espero ter ajudado um pouquinho a ter mostrado pra você Vitória, um amor, um carinho que esse homem sente por você, viu? Eu te desejo toda a felicidade Que vocês vivem o resto da vida juntos, tá bom? Galerinha, obrigada por participar, por participar, fazer parte desse momento do casal Tamião, mais uma vez, obrigada, viu, queridas, pela confiança E pra gente, acabar essa homenagem Galerinha, um abraço de família no casal Tamião, parabéns, 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 parabéns. Obrigado.